Quem diria que aqui passou um furacão? Ela passou. O sol querendo nascer, friozinho. Olha. Olha. Diz que entrou água para tudo quanto é lado aqui. Diz que a água subiu até em cima. Praticamente tudo destruído. É nessa casa aqui? Não lembro. Não. Uma outra. Ali não. Nessa casa aqui diz que subiu até em cima a água também. Todo destruído. Cadê o portão? O portão daí? Lembra? Portão aí? Portão. Ai, ai, ai. Vamos lá ver tudo destruído. O portão. Surpreendeu. Se bem. Vamos lá ver Meu filho, eu não tinha nem aberto ainda a porta aqui Por isso que não abriu aí atrás Tá doido? Vamos ver Vamos ver Tá gelado, tá gelado Aqui tinha uma porta grandona Gente, aquele jardim maravilhoso Ai, que frio Uau Vamos ver aqui o banheiro que o gato fez Nossa senhora Waterproof Vamos ver aqui Tem luz Aonde é então que eles... Acho que entrou água descontelada Aí eu vou ter que arrumar Isso aí Muita judiação Né? Quebrou a pedra Eu não sei Uau Dizem que a água não ficou parada aqui Por causa dos buracos dessa parede Que a água entrava Entrava e saía Ai, que frio É isso aí, gente Uma das casas da ilha de Sanibel Ui, que frio Tá sete graus hoje Jardim maravilhoso que ele tinha aqui Foi pro saco Alô, pessoal Um videozinho aí do... Depois de quase quatro meses Nós voltamos aqui na ilha de Sanibel Que eles não deixavam passar Eram só residentes Vamos ver aqui Nossa, tá frio Veto gelado Também, ó Na beirada da água Tinha que entrar aqui mesmo Ó Acabou com o jardim Eles estão arrumando Também Tinha que sair Colops Vão Tchau, tchau.